Quero agradecer à Comissão da Sociedade Civil Organizadora das Homenagens no Centenário do Nascimento de Monsenhor Luís Gualberto pelo convite que me fez para dar um testemunho sobre ele. Quero saudar a todos os que estão participando desta homenagem aos callacerenses e callacerados e, de um modo especial, aos meus irmãos no sacerdócio, à Diocese e ao meu sucessor, Don Francisco. O testemunho que eu tenho que dar é muito simples. Eu o conheci logo que cheguei a Callaceiras, no ano 1966, quando fui nomeado vigário de San Bento e Paulista. Conheci ao padre Gualberto em Pombal, onde ele já ajudava e dirigia algumas obras da Diocese nessa cidade. Tivemos alguns encontros, mas pouco relacionamento. Logo depois, ele saiu de Pombal. Eu, em 69, fui para o Piauí, para Teresina, e não voltei a ter mais conhecimento de suas atividades. Quando eu voltei como bispo para a Diocese de Callaceiras, em 2001, ele já tinha 80 anos, estava aposentado, mas fui visitá-lo várias vezes em sua casa, onde estava com suas irmãs, e lá conversávamos, contava muitas coisas. E eu o admirava. O admirava como pessoa humana, com suas virtudes naturais e cristais. O admirava como um padre de comunhão com a Igreja, com a Diocese. Ele esteve sempre obediente e a serviço da Diocese e na pessoa, especialmente, de Dom Zacarias. Quando Zacarias mais precisou dele, sobre todo para dirigir as instituições educacionais que estava criando para ajudar ao povo, não encontrou melhor ajuda que a do padre o Alberto, com os carismas, com as qualidades que ele tinha. Então, ele foi um homem de igreja obediente e a hierarquia, mas, sobretudo, dedicado ao serviço do povo, naquilo que ele sabia fazer. Por isso, ele foi diretor da FESC e Fafique, por isso, ele contribuíu com Dom Zacarias a criação do Campus V da Universidade Estadual. Por isso, ele também foi diretor do Colegio Diocesano e, algum tempo, do Colegio das Doroteias, até que chegaram as irmãs escolares. Ele foi também reitor do seminário, sempre nesse intuito de colaborar com a Diocese, e, com o bispo, para servir ao povo. E, quando ele, com Dom Zacarias, viu que o melhor modo de servir era dando ensino gratuito ao povo, não duvidou, com a Diocese, de entregar toda a infraestrutura que tinha a FESC, a Fafique, para a Universidade Federal. Então, aqui vemos um homem sério, dedicado, reto, com uns carismas e umas virtudes que colocou ao serviço da Igreja e do povo de Deus. Por isso, nada de extrañar que a sociedade, que Calleceiras, que todos reconheçam o que ele fez a favor da educação especialmente. E por isso, aproveitando este centenário, tanto a Diocese, como já fez na Festa da Padroeira, e como ainda irá fazer, também presten suas homenagens, como sociedade civil organizada. Parabenizo esta iniciativa e quero unirme nestas homenagens. Primeiro, agradecendo a Deus, porque nos enviou um homem assim, com estas qualidades. Agradecendo também a família, que o ajudou a cumprir sua missão. Em comunhão, naturalmente, com a Diocese, que reconhece todas estas atividades. E em comunhão com a sociedade civil, como este grupo que organizou esta homenagem. Que sirva para guardar a memória, mas, sobretudo, para imitar suas virtudes de simplicidade, de dedicação, de honestidade, de entrega, de obediência e colaboração com a Igreja e com o Bispo. Que a sociedade reconheça e continue acolhendo e recolhendo os frutos que ele semeou juntamente com o Bispo e com a Diocese. Felicidade e parabéns para todos.